Eu creio que nós no Brasil vivemos um dinamismo evangelizador muito forte, muito bonito. Há um engajamento de tantos, as nossas coordenações de comunidades, os nossos diáconos permanentes, os presbíteros, os consagrados, as consagradas, é um batalhão de pessoas, os nossos catequistas, que trabalho extraordinário realizam junto às nossas comunidades, nas nossas bases. Eu digo que, e gosto de repetir, que as comunidades são constituídas de gente boa demais, gente dedicada, empenhada, e que realmente pauta a ação do cotidiano pelo evangelho. É verdade, sim, que vivemos um contexto econômico que nos desafia, social que nos desafia. A violência, a pobreza, o desemprego, a falta de atenção com a saúde, sobretudo dos mais frágeis, é uma realidade, né? E, certamente, aqui o evangelho também tem uma palavra, tem uma orientação a oferecer. E, nesse sentido, nós, como igreja, precisamos estar atentos. Gosto sempre de repetir aquilo que está no evangelho de São João. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, a proposta, o desafio, o empenho da igreja é cuidar e promover vida. A vida de todos, não só de alguns. Isso, às vezes, traz também compreensões, né? Porque não faltam dicotomias entre a vivência, eu diria, da fé em nível comunitário e, em nível, eu diria, pessoal, ou personalístico. Agora, para nós, cristãos e católicos, a experiência da fé, a vida de fé, ela acontece na comunidade, com a comunidade, não separada da comunidade. Então, talvez, um dos desafios que as novas diretrizes podem ter diante de si, e eu creio que tenha, é realmente como propor o evangelho às novas gerações. Pensando, sobretudo, nos adolescentes e jovens. E aqui nós temos dados interessantíssimos que vêm da medicina, da psicologia, da pedagogia, enfim, das ciências humanas. Quando se diz assim que há uma mudança geracional, se eu posso usar esse termo, de compreensão a cada cinco anos hoje. Se até um passado não muito distante, talvez nós vivíamos, não sei, duas décadas para uma mudança cultural, hoje isso acontece de forma muito rápida. E conversando com o diretor do Instituto do Cérebro em Porto Alegre, nós temos o Instituto do Cérebro de renome latino-americano, o diretor nos dizia assim, outro dia, que os nossos jovens adolescentes, que estão aí de 0 a 13, 14 anos, essa geração tem uma outra estrutura lógica, uma outra estrutura mental que não é mais a nossa. Então, como levar a mensagem, propor a mensagem, a uma geração que, por assim dizer, está, tem outra forma, talvez, de refletir. Por isso, eu creio que os processos de iniciação à vida cristã precisam de uma constante revisão para que correspondam àquilo que o tempo presente exige de todos nós.